As guerras de clãs estão desbalanceadas, tá muito fácil, você não tá achando graça? Calma, calma que só começou, agora você vai entender tudo aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje eu vou falar aí pra vocês a verdade sobre a guerra de clãs, mano Muita gente me perguntou, muita gente me falou no WhatsApp, em Twitter, em Facebook Muita gente falando que a guerra de clãs tava muito fácil Que foi jogar e pegou cara nível 8, cara com 2 mil troféus, cara muito fácil que não dava nem graça A gente mesmo lá no clã também teve algumas oportunidades de pegar uns caras assim Eu mesmo peguei um cara que colocou na arena um balão nível 1, mano Então é bem complicado, galera Inclusive esses vídeos ainda vão vir aqui no canal Eu tô adiantando muito o vídeo porque eu vou viajar, então imagina, né? Bom, mas estou aqui no meu clã, o clã dos youtubers, o YouTube Stars E vamos falar um pouco aí sobre isso que eu acabei de falar pra vocês Sobre essa novidade de termos aí uma possível facilidade muito grande nas guerras Tá muito fácil, tá tranquilo? Calma, olha o que acontece Bom, vamos ver o seguinte, primeiro aí pra poder entender o que aconteceu Nós pegamos aqui ó, na guerra passada conseguimos ganhar Era a primeira guerra, né? Tranquilão E como eu disse tinha cara nível 8, cara com 2 mil troféus E eu vou mostrar pra vocês isso daí também Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui Que realmente ó, vou mostrar aqui ó, pra vocês Um cara que eu peguei ontem tinha 2.900 troféus O outro tinha 4.700, tava balanceado e tal E o outro aqui com 4.300, mas o outro com 4.800 Então tinha gente aí que a gente acabava pegando que realmente tava com 2.900 Muita gente falou que pegou cara muito fraco realmente Mas olha o que aconteceu hoje, galera Olha o que aconteceu hoje Depois de todo mundo já ter ganho algumas guerras Já ter equilibrado Agora a gente não sabe se equilibrou porque a Supercell ajustou isso daí Ou se porque realmente agora começa a diferenciar os clãs que começam a ganhar E os clãs que começam a perder ou ficar em segundo ou ficar em terceiro aí Nessa guerra de clãs Que é o que eu mais acho Eu acho que realmente por conta do tempo passando Os clãs começam a ganhar, ficam em primeiro E aí começa a filtrar aí E você começa a pegar os clãs que também ficaram em primeiro E aí o que acontece foi que hoje eu fui jogar E olha o que aconteceu A primeira partida que eu joguei Eu ganhei no Elixir x2, o dia de coleta De um cara que tinha 5.253 troféus Sendo que eu tenho 4.600 no momento Pra você ter uma ideia Então já começou a dificultar E na sequência eu perdi uma batalha também Elixir x2 Contra um cara do Makers Que tinha 5.500 troféus E exatamente todas as cartas deles Todas as cartas dele eram nível máximo Galera Todas Todas as cartas desse I Am Serena Eram nível máximo Galera E eu como vocês sabem não tenho todas as cartas no nível máximo Na verdade eu tenho uma carta nível máximo Que é o Golem Então realmente pra mim ficou meio difícil Não deu Não teve chance Então Muito provavelmente depois dessas batalhas acontecendo Começam aí a ser mais justas as batalhas Vamos dizer assim E vocês vão ver aqui ó Que realmente na última guerra A gente pegou por exemplo Esse clã French Land Que realmente não é um clã tão forte assim ó Que tinha cara de 3.000 troféus Pegamos também aí ó Esse clã O Kuzin Que também aí tinha caras muito baixos ó 2.300 troféus Também pegamos aqui o América Latina Que eram caras ali ó Que disputou com a gente Com 900 troféus 600 troféus Então realmente fica Meio complicado Uma coisa que a gente tem que pensar depois é Se os caras que estão na guerra E que estão com pouco troféu Também atraem caras Que também tem Essas pessoas aí Com troféus baixos Ou se não Porque aí pode ser uma coisa Que acontecia lá no Clash of Clans Que você sempre colocar Algumas vilas lá no Clash of Clans Aqui Contas mais fracas Pra poder Tentar diminuir Aí o poder Dos adversários Que vão jogar com você também Será? Não sei se vai fazer muita coisa Muita diferença Porque na hora da batalha É um contra um E aí Pode acontecer o que aconteceu comigo hoje Pegar um cara Totalmente full Com 5.500 Troféus Sendo que eu tenho 4.600 São quase Mil troféus de diferença Realmente Isso pode acontecer Mas a gente vai ver aí Com certeza E eu acho sim Que isso vai acontecer Cada vez mais Vai ficar mais difícil As guerras de Clans E isso é bacana Não é ruim não É muito legal Porque aí Estimula a galera Gera aí a competitividade A galera tem que melhorar Então isso é bacana Bom Eu joguei duas vezes Vocês viram É Em Utilizando O Elixir vezes 2 E aí Eu quero jogar Dessa vez Uma outra possibilidade E aí É Tentar a sorte Vamos tentar a sorte Porque realmente Eu quero jogar Na batalha da estratégia Não sei se vai dar bom Como eu disse A batalha da estratégia É uma batalha Que tem muita sorte Porque depende Do que vem pra você escolher E do que vem pro seu adversário escolher Depende das escolhas Mas depende muito mais Do que vem ofertado Pra você escolher E isso é muito complicado Mas Para o entretenimento Para o bem do Youtube Do canal Eu vou fazer essa loucura aqui Vamos jogar juntos Eu ganhei uma E perdi uma Ganhei uma E perdi uma Ambas No Elixir vezes 2 Que é o que eu mais gosto Das modalidades Que tem aqui Então Chegou a hora De dar uma arriscadinha De leve Vamos jogar aqui A batalha da estratégia Se perder ou se ganhar Vai pro Youtube Porque Esse é o sentimento Tem que ser engraçado Então vamos lá Vamos jogar E vamos ver O que vai dar Meu Deus do céu Tá gravando aí produção Tá gravando aqui Vamos confirmar Tá gravando Tá gravando Tá gravando Então vamos lá Vamos que vamos Agora é a hora Clicar aqui No botão Batalhar Meu Nossa batalhei Batalhei Eu não batalhei Batalhei Agora sim Agora sim Tá valendo mano Vamos lá então Vamos ver o que que acontece Pegamos aqui Tem relâmpago Ou zap Mano Relâmpago Ou zap Eu vou de relâmpago Vamos ver o que vai dar Vamos lá Tem goblizinho Ou princesa Eu vou de princesa Tem goblin com dardo Ou mago elétrico Eu vou de mago elétrico E tem barril de goblins E também tem O mega servo Eu vou de barril de goblins Mano Eu vou de barril de goblins Porque ele tem o zap ali Tomara que ele não tenha tido A oportunidade de pegar aí O O tronco né Porque aí atrapalharia muito Aqui né Então Vamos ver cara Agora é total Agora a sorte foi lançada Mano A sorte foi lançada Vamos colocar aqui Hum Vou colocar isso aqui então Mago elétrico Vamos lá então Vamos ver o que que vai acontecer Meu amigo Vamos preparar a princesinha aqui Pra poder ver o que que vai rolar Né galera Vamos lá A princesinha já foi colocada ali Vamos colocar agora aqui O nosso barril De goblins E vamos ver ali Jogar agora O nosso Hum Tá bom Vamos ver se ele tem tronco ou não Ele tem goblin com dardo né Que eu tinha dado pra ele Vamos ver então O que que vai acontecer mano Vamos lá Colocar aqui o corredor aqui Pra tá aquela travada né Pra dar aquela Ajuda ali em tudo Vamos jogar aqui nosso Mago elétrico Agora o complicado É o cavaleiro do outro lado Mano Meu Deus do céu Agora eu gelei Meu amigo Vamos ver o que vai dar pra fazer Porque cara Realmente Agora eu vi que eu tenho lava round Agora lava round Corredor E barril de goblins Nada a ver meu amigo E se eu tenho lava round Muito provável que ele pode ter ali O gigante Ou o golem Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos lá Vamos colocar aqui do outro lado O lava round Golem É golem mano Meu amigo Eu não sei o que eu tenho pra defender Mano Porque cara Eu tenho muita carta de ataque E não tenho muitas cartas de defesa não Mano É Tá complicado Vamos colocar aqui nossa princesinha E vamos ver o que vai dar pra fazer ali Mano Vamos colocar nosso barril de bárbaro ali E jogar aqui em cima O nosso barril de goblins Mano Vamos ver o que vai dar pra fazer Tomara que destrua ali o goblin com dardo Já foi embora Cara Meu amigo Vai dar ruim Vai dar ruim Mano Vai dar ruim mesmo Porque cara Eu não tenho nada pra travar Tudo isso daí Que ele tá te colocando Mano Meu amigo Complicou Ele mesmo já mandou bom jogo Nós pegamos um cara de 5.100 troféus Mas o pior foi realmente Ter pego aí cartas que não dão Não dão pra Escolha pra gente fazer aí Uma possibilidade De um bom Uma boa defesa contra um golem Cara Complicou É Ele vai pra 3 coroas Ele vai pra 3 coroas Vamos ter que ir pra Pra cima Não tem o que fazer Cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mano Não tem o que fazer Mano Não tem Vamos colocar aqui nosso mago elétrico E cara Sem chance Não tem o que fazer Mano Não tem o que fazer Mano Vamos colocar aqui a fúria E vamos ver o que dá pra fazer ali Vamos ver se a gente consegue bater bastante ali Com o nosso corredor por exemplo Mas não vai dar nem chance Nem chance Meu amigo Não dá Difícil Difícil Complicado Não dá pra segurar não É difícil Vamos mudar o água aqui Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer ali Vamos jogar nosso barril de goblins lá em cima Vamos ver se a gente consegue pelo menos Equilibrar aí tudo Pra poder tentar É Sem chance É um abraço Galera Não deu Pra você ver como eu odeio esse desafio da estratégia Galera Não dá Cara Não dá Não dá É difícil galera Realmente é o desafio que dá rage Mano Esse aqui é o desafio que dá rage Mas Pro canal a gente faz esse esforço Passa um nervoso diferente Vamos ver se pelo menos Vem uma carta Diferente pra gente aqui No clã Que seria muito bom Cavaleiro Tem também corredor Nossa Esse bagulho aqui deve ser horrível Mosqueteira Valkyria Ai que delícia E também aqui Veneno Tá Complicado galera Complicado Não pegamos nenhuma carta nova Pelo que eu vi aqui Nenhuma carta nova E galera Vamos tentar aí Tentar ajudar um pouco mais o clã No momento aí Da guerra realmente Então Lá que a gente vai precisar tentar arrumar Aqui a gente não conseguiu contribuir com muita carta não Mas Vamos tentar ver se a gente consegue aí Contribuir na guerra Na batalha final galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Pelo menos Dado risada Porque cara Eu passei nervoso nessa aqui Não foi fácil Complicado realmente Tá difícil mano Então vamos lá É isso Daqui a pouco Tem mais gente jogando E logo mais a gente traz aí o resultado dessa guerra Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui E aqui são as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me tica Vão querer me julgar Vão querer me agravar